Alunos e futuros profissionais que atuarão na prevenção e combate a acontecimentos sinistros que estão inseridos no curso de técnico em segurança do trabalho do ETEC Paula Souza realizaram o simulado de abandono do prédio da escola, sendo atividade coordenada por docentes do curso, contando também com a participação de alunos de outros cursos da instituição. Como sempre ocorre, depois da explosão simulada, os milhares de alunos que estão ocupando o prédio, participando de seus cursos, deixam o local de forma organizada e com a orientação dos formandos em técnico em segurança do trabalho, que tem como finalidade desocupar o local o mais rápido e de forma mais ordeira possível. Ele vai participar da brigada de incêndio de qualquer empresa que ele for trabalhar. Todas as empresas grandes, a Nestlé, a Volkswagen, tem uma brigada de incêndio que é treinada exaustivamente em caso de ter que abandonar as instalações, no caso de um incêndio, de algum sinistro. E no caso aqui, os alunos não só preparam, são preparados como brigadistas de incêndio, com o apoio de vocês que estão aqui presentes agora, a gente pode transmitir à comunidade sobre a importância em locais que envolvem grande público, aqui, por exemplo, tem mais de mil alunos aqui de noite, que envolvem grande público, devem ser treinados, como é feito no exterior, os alunos abandonam as instalações em caso de sinistro, tá certo? Aí você vê se as saídas são boas, são execuíveis com o tipo de sinistro, quando aconteceu o que aconteceu na boate que é lá no Rio Grande do Sul, onde morreu mais de 230 jovens lá, né? Para as pessoas que não têm o conhecimento em como proceder em uma situação de sinistro, o professor Mauro deu algumas dicas. Uma coisa importante, o que mata as pessoas, na realidade, no incêndio, a fumaça no incêndio, ela é, normalmente, ela é tóxica. Então, o que a gente supõe? Você tem que procurar rastejar no chão, no chão, procurar o chão, molhar um pano no nariz, porque, às vezes, a pessoa morre não é queimada pelo fogo, é exatamente pela fumaça tóxica que libera dos materiais que queimam. Você está no ambiente, você vai passar em outro ambiente, você tocou na maçaneta e está muito quente, não abra de uma vez. Porque, quando a pessoa pega fogo no corpo dela, se ela for correr com aquilo lá, o que ela vai fazer? Ela vai alimentar do quê? De oxigênio. Quer dizer, o vento alimenta, piora o fogo. Ela tem que parar e abafar lá no chão. No caso, se tem um lugar que está pegando fogo no outro ambiente e você for abrir a porta, aquele fogo vai sair ao encontro da pessoa para procurar oxigênio. numa violência terrível, vai matar a pessoa praticamente instantaneamente. Os estudantes que foram submetidos ao teste falaram sobre o curso, da relação com os amigos e o corpo docente e se mostraram dispostos a buscarem suas vagas no mercado de trabalho. Preparando a gente para o mercado de trabalho, com uma carga horária bem expressiva, e hoje em especial é a junção de tudo aquilo que nós aprendemos em decorrer de um ano e meio, aproximadamente. Então, hoje nós fizemos a brigada de abandono, foi um sucesso, graças a Deus, e temos tudo a tributar a Deus e aos nossos professores, que foram muito sábios em tudo quanto nos proporcionaram o aprendizado desse curso inteiro que nós tivemos. Foi muito bom o curso, superou as minhas expectativas, eu gostei muito, pretendo atuar na área assim que eu me formar e estiver registrado já no Ministério do Trabalho, e eu acho que quem pretende fazer um curso e não tem ainda uma direção, esse é um curso ótimo, é uma área muito requisitada, muito boa para se aplicar algum tempo da vida da gente. Como é que foi a convivência com os amigos de sala? Muito boa, fiz vários amigos aqui e vou levar saudades daqui. Um convívio bom com a galera e não conhecimento só dos professores, mas conhecimento da turma também, porque aqui você aprendeu um pouco da historinha de cada um. Veio só para agregar mesmo, a gente tem um excelente corpo docente, Maurão, o André e o Lima, que são os três bases aqui, aí tem os outros professores que participam também. Mas em termos de qualidade, não fica devendo pai e tec nenhuma do estado de São Paulo, e em termos de barretos, o melhor local para curso é aqui. Uma turma que sai pronta mesmo para atuar no mercado de trabalho. Realmente, a turma já vai sair pronta para o mercado de trabalho e buscando a sua vaga agora. O primeiro passo foi dado, agora o resto é cada um caminhar com as suas pernas. Música 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 Legenda Adriana Zanotto